Ô, não tem ninguém aqui, não? Não tem ninguém pra atender aqui? Bom dia, Gagá! Generosa, generosa, que que é isso? Generosa! Hã? Por que tu não se dissede logo comigo, gente? Tu sabe que eu sou indecisa, mas contigo eu já tomei a decisão. É mesmo, é? É não! Generosa, olha só, de indecisa tu não tem é nada, tá bom? Agora mudando de assunto aí, por que que tu tá com essa caricatura triste? O que que tá acontecendo? Ô, Gogó, eu tô muito triste, eu tô triste de verdade, real oficial, Gogó. O quê? Você acredita que eles cancelaram o baile do Cupido só por falta de patrocinadores? Pior de tudo, eu tava super confiante que o Cupido ia me mirar. Ah, então por que que tu não deixa a Central patrocinar esse baile aí, ó? A Central que não consegue pagar nem a conta de luz? Aí eu vou arrumar um bico e eu vou bancar esse baile aí. Tá combinado? Mas tu vai ter que ir comigo no baile. Ah, me parece uma boa ideia. É? Vai que o Cupido me vê com você, fica com pena de mim e me traz um homem decente, homem de verdade. Já pensou, Gogó? Posso falar pras pessoas que o baile vai rolar? Esse baile vai rolar nem que a vaca tussa pelas orelhas plantando bananeiro na ponta do rabo. Arrasou, Gogó. Perfeito. Ó, vou até botar meu melhor vestido, vestido vermelho, meu amor. Não, não. Azul. Não se preocupe em colocar. Deixa que eu se preocupe em tirar. Vai sonhando, Gogó. Vai sonhando. Só não esquece de acordar, tá? Ah, tá bom. Essa aí tá caidinha por mim, meu irmão. Fala o golpe, vagabundo. Ih, como é que fala comigo, hein? Eu, hein? Maggie Maçaneta, a diarista mais um 71 e gostosinha da Baixada Fruminense. Ah, pá. Aqui. Ô, peraí, peraí. Eu curti essa maquilhagem aí, hein? Ih, percebeu? Gostei, hein? Tu gostou, Gogó? Ih, gente, gostou? Gostou? Percebeu mesmo? Qual foi o pedreiro que fez? Que pedreiro? Negócio de pedreiro. Tá rebocado isso aí, ó. É porque pobre é assim, meu filho. Pobre não faz reboco na casa, mas faz na cara. Por isso que eu adoro ser pobre. Vem cá. Já arrumou algum bico bom pra essa central? É, essa central aqui tá mais pazilo nudista. Tá cheio de bico caído. Ah, gracioso. Mas é bom que vocês acabam indo à falência e desocupam logo aqui, ó, essa garagem pra fazer o meu complexo aquático, a minha piscina e realizar o meu sonho. Falar em sonhos, gente? Cadê aquele sonho de homem que não chegou? Ainda tá atrasado, hein? Ai, cadê? Meg! Oi, João! Desculpa o atraso, meu amor. Dá uma voltinha, dá uma voltinha. Uau, como você tá bela! Ai, obrigada, tu não viu nada. Mais tarde eu viro o João Amarruá, viro uma onça. Ô, 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 Meg Marçaneta. Meg Marçaneta. Tu tá pegando o João do cartão, é? Eu mesmo. A maquininha PagYuzzi. Gente, ó, chega arrepio quando ele diz PagYuzzi. Eu adoro essa música. Inclusive, eu te estou pegando mesmo. Olha, João, tem a maquineta mais barata da Baixada, meu amor. E todo pobre tá comprando, o pobre tá nas lojas. Tá uma explosão pipoca. Aqui na Central de Bico não tem disso, não. Ah, e por que você não tem uma PagYuzzi aqui no seu estabelecimento, Gogó? Eu sou meio bolado com esses negócios aí, parceiro. Uma vez que eu fui passar um cartão de crédito, aconteceu uma castrofit. Aconteceu o que? A fatura chegou pra eu pagar. É... Eu acho melhor é botar que é Meguinho, coisa linda. Manteiguinha! E aí, Gogó? Meu sócio majoritário aqui na Central de Bico, irmão. Que que é isso aí? Tá declarando imposto de renda, é? Ih, que renda? Essa Central de Lá dá renda? Só dá prejuízo? Eu tô aqui fazendo um poema pra Meg. Poema, é? Tipo Machado de Carvalho. E tipo... José Roberto Grumont. Grumont. É isso aí, olha aqui. Senta aqui, me conta aí, fala pra mim como é que é esse esquema aí, parceiro. Aqui, ó. Meg Maçaneta. Me chame de fritura que eu só tenho olhos para você. Assinado manteiguinha. É. Tu acha que essa eu ganho? Ganha? Tu ganha um chute nos textilos que tu falam uma parada dessa pra ela. Olha só, o problema é que você é muito desesperado com as mulheres, fechamento. As mulheres gostam de homem misterioso, não saber a hora que chega, a hora que sai, aonde tá. Tem que ter um mistério, cara. Ah, tá aí, eu não sei ser um homem misterioso, tá me entendendo? Tu tem que fazer que nem eu faço. Tu tem que ser, assim, tipo um admirador secreto. Quando eu estudava no Jardim Escola Froquinho de Neve, eu fazia o seguinte, eu mandava um cartão, botava nas coisas das meninas, assim, para conquistar elas. Só fazia um poeminha e não assinava a parada, parceiro. Eu escrevia assim mesmo, quer ver só? Escreva assim. Faz do jeito que eu estou falando. Tá bom, tá bom. Vai lá assim, é... Pra menina... Pra menina... Mais bonita... Mais bonita... Da baixada. Aí tu coloca assim, deixa eu ser teu empresário... Tá. Que eu quero te mostrar meu negócio. E não assina? Não, não assina, não assina. Mas como que ela vai saber que sou eu? Não, não, é isso que tá um charme, parceiro. Tu vai mandar o cartão, ela vai ler, ela vai ficar doida, vai ficar imaginando. Ela vai só no digital à noite, se é que tu me entende. Vai ficar imaginando. Aí depois, no momento certo, quando ela estiver ruendo beira de pinico, você se revela, irmão. Pô, gogó. Pô, gogó. Caraca, eu vou fazer o cartão. Ô, parceiro. Vai lá, vai lá. Ó, deixa eu falar um negócio pra você, hein. Presta atenção aqui, pra ficar na tua cabeça. De bobo, tu só tem o jeito de andar e de pentear o cabelo, irmão. O resto, você é feroz. Ai, meu Deus do céu. Onde é que tá esse fedazunha desse estagiário que não chega? Vai lá, meus gatigurinhas! Vai lá, meu Deus do céu. É. A Piranha. É um peixe voraz. De São Francisco. É Brasil! Peraí. 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 Pelo piranha! Ai! Para, para. Olha só. De novo, outra vez, novamente atrasado, parceiro. Ô, rapaz, foi mal, viu? Foi mal. É que eu tava fazendo um negócio extraordinário. Rapaz! Consegui montar um quebra-cabeça em duas horas. É. Ué, o que tem extraordinário nisso? É que na caixa tava escrito de três a cinco anos. Olha só, ô, 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 Escovinha, eu tenho um serviço pra você fazer, cara. Você compreende a seu boca de mindei? Estagiário que é promoção não é mais serviço, não? Eu tenho um serviço... Não, então eu vou te promover agora. Nesse exato momento eu vou te promover a estagiário topzera. Ué! 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 Estagiário topzera! Ué! Ué! Aí sim! Aí! Brucou! Ué! Ué! Mas o que estagiário topzera faz, hein? Faz o que eu mando. Tá certo, parceiro? Fala o seguinte. Vamo... Não caba aqui, né? Tu já sabe que aqui o negócio é... É! É isso! Hoje vai ter bailão! E eu tô igual televisão de pobres. Completamente sem controle. E aí, tá preparado pro baile? É claro! É bebida liberada. Comida também, meu amor. Porque a minha quentinha já tá pronta. Se quiser aculeirar... Eu vou arregaçar com aqueles gatinhos todos hoje. Quer ir comigo? Perico, Chico! É o cara que mais conhece a Baixada Fluminense. E aí, Gogó? Tudo na mais perfeita do Exordi? Se piorar, melhora, né, irmão? Só digo uma coisa. Ó... Não digo nada. Falou pouco, mas falou merda. Seu Gogó, o senhor hoje tá assim... Mais bonito, mais destimido. Assim, igualzinho a mim. Tá jogando avanço, assim, de graça. O que é isso, dona garota? Tá toda convencida agora? Eu não sou convencida. É que não é fácil ser difícil. Olha aqui, queria agradecer ao senhor a ajuda aí que o senhor deu pra salvar o Bailão do Cupido, né? Eu quero só ver esse patrocínio, hein? Tem par? Tem par pra ir pro baile, senhor? Não, não tem, não tem. Porque eu sou meio tramautizado com o negócio de baile, entendeu? É. Veio da época da nega Juju. Uma vez eu cheguei de madrugada, ela falou assim, safado, lazarento, sem vergonha. Seu Mukirana, eu tô sem dormir até agora esperando você chegar. Aí eu falei, eu não cheguei até agora porque eu tava esperando você dormir. Aí o pau comeu. Ui! Ih, formigou, formigou, é? Formigou, arrepiou. Eu vou procurar uma companhia pra ir comigo. Dona Calone, quem procura, acha. Eu vou achar, então. Vou procurar mesmo. Pode achar, com certeza. Miniatura de amostra grátis? O que que é? Falar contigo, chega aí, parceiro. O que? Tu tem maquininha? Que maquininha? Quer comprar uma maquininha? Quer comprar uma maquininha? Aquela pague-use? Aquela que passa o cartão de crédito de débito? Não, não. Aqui eu só passo raiva. Porque o pessoal bebe e não paga. Você mesmo, tu acha que eu não vejo? Tá sempre duro, pô. Ô, manteiguinha. Que cara de bunda com cãibra é essa aí, parceiro? Eu acabei de ver a amiguinha agarrada no cara lá, pô. Esse negócio de admirador secreto. Não adiantou de nada, pô. Babou o plano todo. É que esse negócio não serviu pra nada. Funciona? Ah, funciona, parceiro. Mas precisa ser bonito, né? Então vai ter que deixar pra próxima vez. Brincadeira, cara. Acho que o pão do pobre sempre cai com a manteiga virada pro chão. E minha mãe sempre falou que eu era bonito, tá? Não fica assim, não. Não fica assim, não. Também se é meu tio. Isso é quesila. Pome pimenta. É homorródea. Fica carente, sensível. Fica, fica, fica. É um negócio... Mas já tá tudo pronto, viu? Tá tudo pronto? Tudo lá na mala do Galgotel. E agora? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos vender essas maquininhas e vamos investir tudo no baile do Cupido, parceiro. Ai! Vou falar uma coisa pra você, hein? Não sou de prometer as coisas, não. Mas a generosa não me escapa. Fazer assim, ó. Quem vem, quem vem, maquininha, olha. Compacta, bonita, muito atraente, passa crédito, passa débito e vale refeição também. Opa! Tudo bom, criatura? E aí? Vai minha maquininha, e você? Opa! Sabe ler não, ô safado? Lê o quê? Proibido vendedor ambulante. Oxe, eu quero, quero. Eu não sou vendedor ambulante. Não, não é. E você é o quê? E você é o quê? Vendedor paradante. Assucinei rápido, irmão. Você é muito cara de pau, hein? Eu, cara de pau? Muito cara de pau. Não tem limite, não? Não, não. O cartão tem limite, sim. Mas aí você vai ter que desenrolar com o banco. O único banco que vocês vão ver é o da delegacia. Tá tudo confiscado. Não faz isso. Que trairagem é essa, pelo amor de Deus? Olha lá. Avançou um sinal vermelho dirigindo pelado. É mesmo? É, caraca. Oxe! Gogol, volta aqui. Gogol, a sua casa vai cair o dinheiro. Não, não. Nada na calada. Por favor. Fala a verdade, assume. Não foi você que me mandou o cartão? Não, não, não. Não fui eu, não. Já falei isso pra você, dona Carlota. Você, pra mim, é como se fosse minha mãe. Ai, bonitinho. Tá querendo colinho, é? Não é isso, não. Quer dar uma mamadinha? Entendeu? Ô, Carlota. Carlota, você tá ótima. Tá toda chique. Adorei essa bolsa. Ah, minha cara, né? Pois é. Igual você, falsa. Provoca. Provoca que eu gosto. Mas eu tenho até um admirador secreto, tá? Ah, é? Pois se eu fosse o admirador secreto, eu fazia questão de continuar secreto. Eu vou procurar ele, porque eu não tô achando. Eu tenho que descobrir quem é. E eu? Tchau, meu amor. Cada uma. O Meg Maçaneta, então, pelo jeito, o João do Cartão não voltou, né? O meu João ainda não voltou. Qual é o problema? Por causa de quê? Meg... Aí, ó. Aí, coisinha minha. Maçaneta... Ai, para de me chamar assim, arrepiando. Ai... Você é tão linda. Hum, que coisa boa. Eu não me canso de elogiar a sua beleza, Meguinha. Vem cá. Ah, você hoje tá parecendo uma nuvem no céu. Ai, para. E quando some, o dia fica uma beleza. Para a palhaçada, tá? Olha só, meu amor, não dá confiança pra esse malandro não, tá? Vamos dar um rolê que hoje eu tô, ó, tô inspirado. Hoje eu quero descer até o chão, igual a moral do Paulinho Gogó. É, mozão, vai indo na frente. Eu preciso pegar uma dica aqui pro Gogó. Sai, sai, descompreendido. Sai. Olha só, mas já te falei, hein? Dá confiança não. Pega a dica de malandro não, que esse daí, ó, a dica dele é furada. Já te falei. Furada é tua calcinha que é furada. Ha! Então... E aí? O quê? Alguém se interessou pela minha Pag Use? Ah, o vigia da Baixada se interessou. O vigia? É. Ficou com alguma? Várias. O quê? E sobraram quantas? Ah, não sobrou nenhuma não, viu? Ah, maravilha. Vocês dois são... São ótimos vendedores. Estou impressionado com a qualidade, o talento de vocês. E cadê o meu faturamento? Ah, tá guardado em segredo, entendeu? Num lugar bem seguro. O Escovinha... Escovinha vai buscar. Então... A gente se encontra mais tarde na Central. Tá bom. Pra não dar nas vistas. Fechou? Fechou. E agora, hein, Gogó? Como é que vai fazer pra patrocinar o baile e ainda tem que pagar o dono do salão e comprar os comes e bebes? Principalmente os bebes. Vamos ter que fazer o baile, sabe aonde? Na Central. Então, fala o seguinte. Vai lá na vendinha do Trozoba, encomenda salgadinho, cerveja e pede pra pendurar. Puxa, se for pra você, aí é que ele não vai vender mesmo. Você... Pede pra colocar na conta do Irineu. Irineu? Se ele não pagar, nem eu. Ai, tá certo. Vamos lá.